A comunidade de Caranguejo-Tabaiares foi lembrada durante o pronunciamento do vereador Ivan Moraes. Ele pediu a revogação de um decreto de desapropriação assinado pelo prefeito do Recife no mês de julho. A gente não pode deixar com que isso aconteça, vossas excelências. A gente precisa dialogar com a prefeitura e eu solicito inclusive o apoio dos vereadores e vereadoras que estão na base para que esse decreto seja revogado. A comunidade está na luta para a ampliação das ex. Para a sua redução, inclusive já existe aqui na casa, senhor presidente, é o projeto de lei 21-2019 que trata da ampliação das ex. Não é ainda a ampliação que a comunidade demanda. Mas é importante que a gente possa votar esse projeto de lei do Executivo 21 para que a gente possa começar um processo de ampliação. Eu tenho certeza que a gente conta com o apoio de todos os vereadores e vereadoras para que a comunidade de Caranguejo possa ser consolidada. A gente está na luta junto com a comunidade para que o prefeito revogue o decreto. O pessoal quer a obra do canal, o pessoal não é contra a obra do canal. Mas de acordo com os projetos realizados em 2008, primeiro tem que construir casa para essa população. Depois se pensa em desapropriar para a construção importante da obra desse canal do Prado.